Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Charles Passos, sou recriador do Sesc Sergipe e você pode estar se perguntando aí de casa, por que será que Charles veio aí? Você acertou, viu? Eu estou aqui por conta do Sesc Geek edição 2021, isso mesmo, e eu estou trazendo dentro da Arena Geekland, que é uma das arenas do Sesc Geek, o Diorama, isso aí, o Diorama nada mais é do que uma apresentação artística tridimensional de maneira realista de uma cena da vida real ou da ficção. E você tem ideia do que se trata essa cena aqui, que está aqui à minha frente? Acertou se você falou Jurassic Park. E aí, vamos comigo aprender a estar construindo com material simples e que tem na sua casa esse lindo Diorama? Vem comigo! E aí, pessoal, vamos lá para os materiais? Ó, a gente vai estar precisando de uma placa de isopor como essa aqui, né? Na verdade, uma placa completa, você pode fazer até três Dioramas, né? Você vai dividir, né? As três partes, e uma das partes você vai estar utilizando. E aí, essa placa de isopor, ela vai servir como base para o Diorama. Você vai precisar também de tinta marrom, tinta branca, tinta preta, pincel para pintura, né? Fita crepe, pedras comuns mesmo, né? Essa pedra que a gente tem no pintal de casa ou no parquinho, né? Próximo de casa. Palitos de churrasco ou de algodão doce. Um carrinho, né? Um jipezinho de criança, de brinquedo, né? Para estar fazendo parte da cena. E aqui, ó, eu desmontei um arranjo de flores, que eu tinha em casa, tá bom? É, geralmente a gente tem um arranjozinho velhinho, tal, você vai desfazer, porque essa folhagem vai estar comprando o cenário, ok? Então, vamos lá para o passo a passo, ó. A gente vai pegar a tinta marrom. Dilui um pouco na água, né? Como eu já dilui antes, né? Para não perder tempo, aí você vai estar pintando, ó, toda a placa. Ela tem que ficar toda marrom. Ó, ela pronta, ela vai ficar assim, ó, pessoal. Bem legal, né? Ela já está pronta, ok? Toda pintada. E aí, o que a gente vai estar fazendo agora? A gente vai estar fazendo os coqueiros. Os coqueiros, para a gente estar colocando no diorama. Para o coqueiro, a gente vai pegar o palito de churrasco, entendeu? Dois palitos. Um palito eu vou quebrar ao meio, ok? E vou estar, ó, fazendo uma emenda, ok? Por isso a fita crepe, ela vai me ajudar a estar fazendo uma emenda nesse palito de churrasco. Então, eu pego aqui, ó, vou pegar essa fita. Ó, só para estar unindo, ó. E aí, vou dar uma enrolada, ó. Pronto. Fiquei, ó, a fita aqui. Vou cobrir toda, todo o palito. Vou estar cobrindo todo o palito com a fita crepe. Depois que você cobrir, ó, todo de fita, ele vai ficar assim, ó. Eu tenho um pronto aqui, ok? Aí, lembra que eu falei daquelas plantinhas artificiais que na casa da gente tem? A gente vai estar pegando e colocando elas no palito. Se você observar, elas têm uma aberturazinha aqui, ó. Está puxando aqui para vocês verem. Ela já tem um furinho aqui. E aí, você vai só estar colocando aqui, ó, no palito. Ok? Pronto. Feito isso, o que é que eu vou estar fazendo? Eu vou voltar lá para a tinta. A tinta marrom. E voltar, ó, pintando esse coqueiro, né? Porque aí ele vai ficar parecendo isso. Vocês percebem que aí a gente começa a pintar e já fica, ó, com aspecto de coqueiro. Lembram também quando eu falei que, por isso que a gente tem que cobrir com todo o palito com a fita crepe? Porque ela vai ajudar no processo de fixação da tinta. Você pode até pintar o palito. E também é outra questão, pessoal. Quando você vai pintar, quando você cobre o palito com a fita, ele vai ficar mais grossinho, né? Porque o coqueiro, ele não é tão fininho, né? Então, a gente tem que cobrir um pouquinho com a fita. Ó. Eu já tenho um pronto aqui. Vou estar mostrando para vocês. Ó, ele prontinho, ó, seco como é que ele vai ficar. Bem legal, né? Nem parece, né, gente? Mas aqui, ó, palito de churrasco, ok? E aí, agora a gente vai estar montando o diorama. Vamos lá? Então, eu vou pegar, ó. Na verdade, eu vou estar usando a minha criatividade. E você aí de casa vai estar fazendo a da tua criatividade também. Aí, ó, tu vai colocar onde você achar melhor, gente, ó. Ah, Charles, ficou um pouquinho tortinho. É até legal, porque assim, a natureza realmente ela não é, né? Às vezes ela... Ó, deixei ele mais caidinho para cá. E aí, a gente vai agora fazer uma brincadeira, né? O bom desse diorama é que você vai estar fazendo em casa, né? Com as crianças. Lembram também, gente, que eu falei da tinta branca e preta? É... É aí que elas vão entrar, ó. Eu pintei algumas pedras. Pedra comum mesmo. Eu pintei de preto com branco, né? Porque vocês sabem que quando a gente pinta preto com branco, aí dá cinza. Para dar uma diferenciada. E aí, agora a gente vai estar montando, ó, o diorama, onde você achar melhor. E aí, aquelas folhagenzinhas dos arranjos. A gente vai estar também montando da forma que você quiser, já melhor. E aí, o diorama, ó, já vai sendo confeccionado. Gente, o Sesc Geek está cheio de atrações, tá bom? Continue ligadinho lá com a gente. Acompanha o Sesc Geek, né? Que vai de quatro a oito. Porque tem muita coisa para você estar fazendo. Tem, inclusive, tem atividade para toda a família. O carro também, ó, o jipezinho, você pode estar... Eu coloquei ele virado, mas também, se você quiser, gente, você pode deixar ele em pézinho também, ok? Eu deixei virado para deixar aquela parte bem realista do dinossauro virando o carro. Pronto! Diorama finalizado. E, o que eu falo para vocês, continue ligado no Sesc Geek, que tem muita coisa por aí, tá bom, gente? E nos acompanhe nas redes sociais do Sesc. Isso aí. O Instagram é arroba sescensegipe e no canal do YouTube. Fica ligadinho, pessoal. Tchau! Se liga no Sesc Geek. Tchau, tchau! Tchau, tchau!